E aí, Tom, o que a gente tem hoje? Hoje a gente está aqui no Teatro Raul Cortez, fazendo a nossa agenda. Fazendo a nossa agenda e a produção da peça, né? Exatamente. Você foi lá na Ocupação Laura Cardoso? Ali no Itaú Cultural? Isso mesmo, Bia. Está rolando uma exposição linda sobre a carreira, 90 anos da Laura Cardoso. E imagina, história pra caramba, né? Com fotos, vídeos, enfim. Toda a carreira dela passada por uma exposição e uma instalação lindíssima no Itaú Cultural. Eu não fui ainda. O Itaú Cultural fica na Avenida Paulista. E olha, se você gosta de teatro, se você gosta de arte, isso é imperdível. Isso mesmo. E queria também aproveitar para poder falar para o pessoal que a gente ainda está em cartaz com Eu Nunca, aqui no Teatro Raul Cortez, de sexta a domingo. A gente em cartaz não é a gente em cena, é a gente atrás da cena. Isso, exatamente. Então, vamos... Vamos explicar. Exatamente. Quem está em cena é o Nicolas Torres, a Gabriela Gama e o Júlio Oliveira, que também assina a direção. E o que mais que a gente tem acontecendo aí na cidade? Ah, tem o Meet SP, né? Que começou no último dia 14, essa semana, né? E vai até o dia 21 de março. Então, a gente vai colocar aqui no nosso GC, aqui no nosso GC, para poder você entrar e ver a programação. O Meet é uma mostra internacional de teatro, são mais de 10 peças aí nesse período. Tem peça da Bélgica, peça do Brasil, tem peça do Líbano, tem peça da Alemanha, tem peça de quanto é canto. E é muito legal da gente ver mesmo o que está acontecendo no teatro no mundo. Uma forma da gente ter acesso a isso. Exatamente. E outra, uma última dica, é o Rocker Santeiro, que a gente já falou aqui, né? E que continua em cartaz e que em breve a gente vai fazer nos bastidores com eles. Então, vai assistir, né? E está imperdível também, acho que é um bom musical. E os bastidores, a gravação dos bastidores fica um show, né? É verdade. Ficou muito legal. Em breve, muito em breve, a gente está colocando aí no ar para vocês curtirem e saborearem junto com a gente. E falando em saborear, depois de uma boa peça, a gente podia ir para algum lugar, né? O que você recomenda? Eu recomendo o Dedo de la Chica. O Dedo de la Chica fica ali no coração da Vila Madalena, na Rua Fidalga. Pode falar que vocês conhecem o pessoal do Diversão em Arte, lá para a Aline Campos, que é a dona do Dedo e também a criadora dos pratos, né? Maravilhosos. E é uma delícia lá, né? Comida mexicana, texana, com muito sabor, né? E é uma delícia. Olha, eu cheguei lá dizendo que eu não gostava de comida mexicana. Eu falei para ela que eu nunca mais vou dizer isso. É verdade. E fora que, assim, o restaurante em si é um charme, né? Parece que você está dentro do México, dentro das histórias de Frida Kahlo, né? Enfim, é muito gostoso lá. Comida, diversão e arte. Vamos para a lupa? Vamos, vamos para a lupa. E a gente vai falar sobre qual espetáculo hoje? Rock Your Horror Show. O que você achou do Rock Your Horror Show? Ai, Bia, eu achei muito gostoso aquele espetáculo. E eu fiquei espantado com a qualidade de todos em cena, né? O Marcelo Médici, ele realmente rouba a cena, né? Não estou dando nenhum spoiler, mas, assim, ele demora para chegar no palco e quando chega, chega chegando. E Felipe de Carolis, que é um querido, né? E está tão diferente. As últimas coisas que eu vi dele, que foi Incêndios e Céus, eu nunca tinha visto ele em musical. Como canta bem, como interpreta bem, como faz tudo bem aquele menino, né? Está demais. Tiago Machado está irreconhecível, né? Tiago Machado, a primeira vez que assistiu o Rock Your Horror Show, eu só descobri que era o Tiago Machado no final, na hora do agradecimento. Eu não me liguei que era ele. Pois é, ele é outro menino que é super versátil, né? E olha, é uma curiosidade, né? O Rock Your Horror Show, a primeira vez que eu ouvi falar dele foi através da biografia da Marisa Monte, né? Ela fez esse espetáculo no Colégio Andrews, onde ela estudou, com o Miguel Falabella, né? Imaginar a Marisa fazendo o Rock Your Horror Show, meu Deus! Exatamente. Então eu sempre tive curiosidade de conhecer esse texto, esse espetáculo, e que bom que o Miller e o Botelho puderam colocar, né? Eu acho que é dica e está imperdível. É um culinho pra cá! É um culinho pra lá! Bota a mão no quadril! Começa o tchá, tchá, tchá! Depois lá vem o tchão! É só contar um, dois, três! É pra dançar outra vez! É pra dançar outra vez! Sou o seu travesti! Seu travesti! Ah, transexual! Transilvânia! Ha, ha! Bem-vindos!